Meninas bonitas na parada, alegres meninas cantando e os corretores de olhos bem abertos. Vem aí com sua nova música, ABC, a Patotinha! A, B, Z, E, F, E, F! A, B, Z, E, F, E, F, E, F, E, F. Como te lê na ar começar, qual é o seu nome? Como te lê na ar começar, qual é o seu nome? Como eu sou a minha velha, eu sou adivinho Se acaso eu acertar, me dá um beijinho Eu quero saber o nome, também não se faz Se acaso eu acerto, me dá uma chance Se acaso eu acertar, me dá uma chance Se acaso eu acerto, me dá um beijinho 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 Se acerto, me dá um beijinho Se acaso eu 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 acerto, me dá um beijinho Obrigado.